Decorridos mais de três meses da data base para definição do dissídio salarial da categoria dos comerciários em Farroupilha, ainda não há um acordo entre o Sindicato Patronal e também o Sindicato dos Empregados no Comércio. Apenas negociações estão nas mesas com percentuais que estão sendo oferecidos e trabalhados pelas duas partes. A nossa entrevista do dia hoje é com o presidente do Sindigêneros, Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Farroupilha, Paulo Ganser. O presidente Paulo Ganser esteve em Porto Alegre nesta semana também participando de uma reunião do sistema Fê Comércio, onde foi discutida a questão do dissídio salarial. O problema que Farroupilha tem não é único e exclusivo daqui. Outros municípios também ainda não chegaram a um consenso, presidente? Com certeza a reunião que fizemos foi bem produtiva no sentido que a gente ficou sabendo então de tudo o que está acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma reunião que já era para ter acontecido anteriormente, para a gente poder estar a par de tudo sem precisar comentar uma a uma. E nesse dia então a gente pôde, entre outros assuntos evidentemente, foi um assunto discutido também a nível do Rio Grande do Sul, para então chegarmos a realmente fazer um bom dissídio para o Estado inteiro, porque o nosso Estado é dividido em regiões. E a região da Serra, segundo, é uma região que tem seus privilégios, eles consideram que uma região que tem mais poder de pagar salário. Tanto que o nosso piso salarial, se não é o maior, é um dos maiores, pelo menos, de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então eu acredito que aqui em Farropilha e região aqui Caxias, Bento, Garibaldi, Barboazes, enfim, na região da Serra aqui, que ela tem esse diferencial, segundo como era por regiões, com certeza Farropilha é uma das melhores regiões hoje que está pagando o melhor salário para o seu funcionário. Então quer dizer que o trabalho de Farropilha, eu fico muito feliz em saber que a nossa região ainda é a melhor que paga em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então realmente eu acho que não estamos tão ruim, fazendo com que o nosso comerciado esteja ganhando um salário razoavelmente bem a hora que começa no seu primeiro emprego, porque depois é evidentemente que cada um faz o seu salário. Por parte dos gêneros alimentícios, os trabalhadores têm em mesa uma proposta que foi apresentada pelo Sindigêneros no percentual de correção de 6%, não é, presidente? É, até na última reunião que foi feita com os comerciários, com o presidente dos comerciários, a melhor proposta que tinha saído em toda a região foi do Sindigênero de Farropilha. Hoje já tem algumas outras regiões que também já estão chegando nesses índices. Então eu acredito que dentro de poucos dias nós devemos chegar, então, fazer com que as partes, que então eu digo assim, que possam ceder um pouco de cada parte para nós chegarmos em um domínio comum, para então finalmente acertar o destino deste ano, que eu digo que em função de eleições e coisas, atrapalhou um pouquinho o decorrer dos trabalhos. E agora que tudo passou, eu acredito que as partes vão sentar e com certeza deverão acertar nos próximos dias. Desde o início das negociações, presidente, a parte dos empregados acabou pedindo 10%, enquanto que o Sindicato Patronal ofereceu em torno de 4,5%, 5%. Mas houve avanço dos dois lados, pelo menos há negociação ainda. Não, a negociação não se esgota nunca, porque sempre aconteceu de nós chegarmos ao dia e conseguir acertar. Evidentemente que o pedido de 9,99, o primeiro pedido, ele estava acima do normal. É evidentemente que o comércio não tem como acertar num índice assim, porque nós já estamos com o nosso piso acima. É um dos melhores pisos do Estado. Então, evidentemente que a pedida era muito alta. Mas hoje, eles também já regrediram um pouco nas suas propostas. Da mesma forma, eu falo dos gêmeos, evidentemente, já também evoluiu nas suas propostas. E eu acredito que logo, logo, deveríamos chegar ao consenso de ficar bom para os dois lados. Porque eu sempre digo, não adianta nós chegarmos num valor em que depois o setor vai desempregar. Então, não adianta ganhar um pouco mais e estar sem trabalho. Eu prefiro que o funcionário ganhe um pouquinho a menos, mas que ele esteja empregado. O Sindicato Patronal Sindigêneros está tomando esse cuidado com o percentual, justamente com o propósito de manter a empregabilidade. Com certeza, eu já expliquei isso ao presidente dos comerciários, porque você sabe, eu até vou ressaltar hoje uma coisa que eu até não tinha falado antes. Você sabe que o comércio de farroupilha cresceu muito e cresceu muito em quantidade de lojas. Em quantidade de lojas. Não somos comerciantes que estão enchendo o bolso de dinheiro, não. Eles estão sobrevivendo, estão lutando muito para a sua sobrevivência. Porque o bolo de farroupilha era dividido em 5, 6, 7 lojas há 30 anos atrás. Mas hoje dividem em mais de 100 lojas. E na proporção, o farroupilha não cresceu assim. Então nós temos o cuidado do quê? Se hoje nós estamos empregando um X valor de pessoas, nós não queremos diminuir. Nós queremos nem que seja pagar um pouquinho a menos daquilo que o empregado esteja precisando, necessitando, ou então almejando, mas que ele continue no emprego. Porque na medida que a empresa não tiver recursos, o que ela vai fazer? O primeiro passo é demitir. Qualquer empresário faz isso. E nós temos que preservar o emprego. Nós não queremos demitir ninguém. Com certeza as pessoas vão consumir mais, vão consumir melhor. Se elas estiverem empregadas, desempregadas, não adianta ganhar uma vez bem e depois perder o seu emprego. Evidentemente que eu acho que não é a melhor solução. Um dos melhores percentuais oferecidos para o dissídio salarial da região, de 6%, falando dos gêneros alimentícios, é aqui de Farroupilha, juntamente com Caxias do Sul? Exatamente. Farroupilha, juntamente com Caxias do Sul. Caxias do Sul hoje chegou também com nós. Ele também chegou a 6%. Eles estão estudando agora novas propostas, porque lá, segundo, também não houve acordo com 6%. Então, acho que nos próximos dias, eles também entrarão em contato com as lideranças de lá para, então, efetuar novas propostas, para, então, nós chegarmos a um acordo que ambos os lados fiquem satisfeitos. O senhor acredita, presidente Paulo Gansi, de que com esse percentual na mesa de negociações entre empregados e patrões, possa-se estar muito breve de um acordo aqui em Farroupilha? Eu acredito que sim, porque se nós cedermos um pouquinho de cada lado, eu acho que no meio termo nós vamos conseguir fechar, eu acredito, porque vai ser melhor. Porque se nós deixarmos isso ir para a justiça, eu sei lá quando isso vai ser decidido. E aí, quando chegar lá no fim para receber daqui um ano, dois anos, eu não sei quanto leva, porque depende muito do decorrer de um processo. E eu, sinceramente, eu queria que ambos os lados cedessem um pouco para nós podermos, então, chegar que ficasse bom para os dois lados e nós fecharmos o acordo e não precisar chegar a esses termos que vai prejudicar ainda mais o nosso funcionário, o nosso empregado. Então, eu acredito que se nós cedermos um pouquinho dos dois lados, nós vamos chegar a um acordo e em breve estaremos fechando o acordo. O principal entrave, presidente Paulo Ganser, é a questão do percentual de reajuste no salário ou outras gratificações que estariam sendo compostas também? Na verdade, nós queremos continuar com os modos da mesma maneira que está, sem alterações, de ambos os lados. Porque se nós formos pedir, com certeza, nós também eles vão pedir do lado de lá. Então, nós vamos começar a brigar por outras coisas que já têm conquistas, que o Mércio Faropila hoje já diz que está bom, ele está contente da maneira que está. Os comerciais também estão contentes de que está, porque já fizemos vários anos sem alterações. Então, na verdade, assim, temos discutido realmente os percentuais. Se nós acertarmos isso aí, o destílio fecha. Indo parar o assunto na justiça, o senhor acredita que não seja bom nem para os patrões e talvez nem para os empregados? Com certeza, se nós vamos perder, eu acredito que os comerciais vão perder ainda mais. Então, eu acredito que não é o melhor negócio. Eu espero assentarmos na mesa novamente em bem próximos dias e chegar a um acordo para os dois lados ficarem bem encerrados, então, a negociação desse ano. Tem alguma reunião já prevista para os próximos dias ou ela deverá ser viabilizada agora pelas duas partes? Eu acho que ela deve ser, dentro de poucos dias, então, nós vamos conversar. Eu até tenho uns compromissos na semana que vem. Eu não sei se eu vou conseguir, na próxima semana, já fazer uma reunião rápida. Ou então a gente vai fazer um contato rápido para fazer com que as duas partes venham, então, marcar uma reunião para nós fazermos, então, o trabalho, dar sequência na negociação. Porque elas vêm vindo, sempre, nunca foi descartada nenhum tipo de negociação. Então, eu acredito que uma próxima negociação é só nós nos conversarmos um minuto e já o assunto pode encaminhar para uma próxima reunião e nós chegarmos aos valores que a gente deve acertar. Ok. Obrigado, presidente do Sindigênero, Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Farroupilha, Paulo Ganser, colocando como estão as negociações entre o Sindicato Patronal e os empregados no Comércio de Gêneros Alimentícios aqui em Farroupilha. A última proposta por parte da patronal que está na mesa é de uma correção de 6% para os salários. O programa Cotidiano segue com você, Glaciana Lamonato.